É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é liente Se colocando e se joga pra gente Afanhece pra ela Vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam Mais você o bumbum tam tam Bem desce o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Bem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum E o bumbum O TRIP Atenticamente falaram O que é que? O que é que? Esta é tipo o gol Fua a vez É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente? As novinhas salientes Fica loucão e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Aparece pra ela Vai com o bumbum Vem com o AS logístico Vai mexer oном Vem desce o bumbum Vai mexer o bumbum Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o Bumbum Vem da-vou Vai tripo momento aqui e a atentica Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri